A ordem interna, quem tá pro aí aqui tá falando tudo isso né... ... 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 Estevão! Estevão! Como é que tu achado? Estevão! Estevão! Como é que tu achado? Não tem que gostar do meu filho, cara! Ele vai perder! O que eu perder é o melhor que o tio, né? É, né? Vamos pensar de valores! Vamos pensar de valores! Vamos pensar de valores! Como assim? Olha! 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 Você vai... Meio mundo! Como? Vai retornar um dinheiro aí! Vai retornar um dinheiro aí! Vai retornar um dinheiro! Vai retornar um dinheiro! Vai retornar um dinheiro! Esse cara joga em estrelas! O que é que é cara que joga pra ele? Vai retornar um dinheiro aí! Quem foi visitar a gente... É, olha! Eu sei, a mãe! Eu sei, a mãe! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Olha! A gente vai pra Cajunú e ficou 4 dias de jantar! Caramba! É, agora é fecha! É cada coro que eu tomava! Então, a sua cara tem que roubar, que você vai ganhar! A psicologia é a alma do negócio! Olha aí! 3 4 2 2 3 4 5 5 3 5 5 4 5 5 Mais ser humano, mais menos operado. E aí, quando você falar de quem joga melhor, quem joga mais bonito, aí dá pra preparar um monte de coisa. E aí, o que mais ganhado é o Felipe Paula, o Felipe Henrique, o Jovem Henrique, só que esse é o Jovem Henrique também. Não, é o Marquinhos, o Marquinhos, o Marquinhos, o Marquinhos, o Marquinhos, o Marquinhos. Mais, por exemplo, o Marquinhos, o Marquinhos, o Marquinhos, o Marquinhos, a gente que a gente vai lá ver em cima daoutsumânia. E aí, o Felipe Henrique, o Marquinhos. Amém. 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 Amém.